Lúcio de Barros Barbalho, mais conhecido como Lúcio Mauro, nasceu em Belém do Pará no dia 14 de março de 1927. Ele foi um grande ator e também um grande humorista brasileiro. Lúcio Mauro foi um dos pioneiros na televisão brasileira. Ele passou pela TV Rio, TV Tupi, passou também pela TV Excélsio e TV Globo. Lúcio Mauro era bastante conhecido pelos personagens humorísticos que ele costumava interpretar. Em 1960, com a inauguração da TV Rádio Clube de Pernambuco, ele fez seu primeiro programa de humor na televisão, chamado Beco Sem Saída, contracenando com José Santa Cruz, no quadro Jojoca e Zé das Mulheres. Em 1963, Lúcio Mauro e Alerte Salles se mudaram para o Rio de Janeiro, indo trabalhar na TV Rio. Depois foi para a TV Tupi, período em que atuou em episódios do Grande Teatro Tupi. Em 1966, estreou na TV Globo. Lúcio Mauro foi conhecido principalmente por suas atuações em quadros de programas humorísticos de televisão, especialmente nos programas de Chico Anísio, os quais lideram seus dois personagens mais emblemáticos, Adhemar Vigário e Da Júlia. O primeiro era o aluno bajulador na escolinha do professor Raimundo, que gostava de inventar histórias a respeito do passado do professor, com o intuito de agradá-lo, mas que geralmente o colocava em situações constrangedoras. O segundo personagem que fazia parte do Chico Anísio Show, e depois de outros programas, era o assistente que buscava orientar o ator Alberto Roberto, personagem de Chico, que embora fosse considerado excepcional, era muito ignorante e arrogante. Outro personagem de sucesso bastante marcante, veio em balança mas não cai, o Fernandinho. Ele era um homem rico e sofisticado, cuja esposa, a ignorante Ofélia, embora por quem fosse completamente apaixonado, causava-lhe grande constrangimento, devido às suas garfes perante convidados ilustres. Em 1999, o quadro ganhou nova versão, no extinto Zorra Total, atualmente Zorra, com Lúcio e Cláudio Rodrigues, interpretando Fernandinho e Ofélia. Em 1980, Lúcio Mauro entrou para o elenco da peça Além da Vida, escrita por Chico Xavier e Divaldo Franco. No ano de 2008, o humorista estreou a peça Lúcio 8030, dividindo o palco com Lúcio Mauro Filho, autor e diretor do espetáculo. Em 2015, o ator fez uma participação especial da reeleitura da escolinha do professor Raimundo. Em 2016, participou do filme Vai Que Dá Certo 2. Nascido em Belém do Pará, Lúcio Mauro era irmão do político paraense e empresário radialista Laércio Wilson Barbalho. Sendo assim, tinha o paterno do político Jader Barbalho. Entre 1958 e 1970, Lúcio Mauro foi casado com a atriz Alete Salles, com quem teve dois filhos, Alexandre Barbalho e Gilberto Salles. O ator era casado desde 1974 com o rei Luiz Araújo Barbalho, com quem teve três filhos, Luciano e Maria, Lúcio Mauro Filho e Luana Barbalho. No ano de 2012, Lúcio Mauro foi internado após ter caído no restaurante, passando por uma cirurgia para correção de uma fratura no fêmio. Em abril de 2016, o ator sofreu um derrame, que afetou uma área da garganta, comprometendo a fala e a mastigação. Lúcio Mauro morreu no dia 11 de maio de 2019, aos 92 anos de idade, em uma clínica na zona sul do Rio de Janeiro, onde estava internado havia dois meses para tratamento de problemas respiratórios.